Se falando no Instagram, mas esse tromba No corre do dinheiro, várias queres, cê me adora Bandida, safada, mandando Ei, se liga, ô Murilo LT Eu tô com o tendinite de tanto contar dinheiro e estourar champanhe Mas aí, escrevi essa aqui só pra relatar Essa tá tipo Mário Bras Ano passado minha mão ficou com câmera De tanta estourar champanhe Trabalho com a mente, comédia, nem tem de idosa, ela se entrega Mas amor é só de mãe De fefa, confessa, roleta, lá é festa É o essa da vida de luxo do funk Coroa jogada na mansão de luxo de milhões Tipo Mário Bras, bigode, sacoge Dos bico ao gozo O cofre, carima Bandida, por cima Se soca, se soca Hoje eu brotei de lalá de lalá Importada é minha nave Vida de celebridade Gola na comunidade Vem, vem atriz Tá feliz Tá feliz Sabe te explica qual é a fita Migo vida Vem, vem atriz Tá feliz Sabe te explica qual é a fita Migo vida Amigo vida É vida É vida, né? É vida É vida É vida Vida de luxo Tô chucro Revoado e alto o mar Ig é o véio da lancha que vai te bancar Vida de luxo Tô chucro Revoado e alto o mar Ig é o véio da lancha que vai te bancar Vem, se você quer ser bancada Minha banca vai te bancar E porte no assalto de hiate em alto o mar Só favelado chique que veio a enricar Tá muito fofo de malote O que nos resta é desfrutar Que nós já chorou demais na vida E agora chega de história triste Nós tá podendo escolher de tudo A mulher, a droga, os carros e também os kit 4M vive Toda noite a sombra é só os cabuloso Ah, nós não tem limite Deixando a vida delas muito mais gostoso Ela me chama de vida Ela me chama de vida Que eu tô com o bolso forrado Gasta igual retardado E a grana só multiplica Ela me chama de vida Ela me chama de vida Que eu tô com o bolso forrado Gasta igual retardado E a grana só multiplica Vida de luxo Tô chucro Revoado e alto o mar Igu é o véio da lancha que vai te bancar Vida de luxo Tô chucro Revoado e voado em alto o mar Igu é o véio da lancha que vai te bancar Vida de luxo Vida de luxo Me duvida